Salve lindo, perdão da esperança Nas cidades de Santos e São Vicente, um litoral paulista Grandes bandeiras do Brasil hasteadas no alto de morros ou em outros locais são tradicionais A de São Vicente, por exemplo, instalada no alto do Morro dos Barbosas É a maior do Brasil já confeccionada Ela mede 630 metros quadrados, ou seja, 31 metros de comprimento por 20 metros de largura Equivalente a uma quadra de voleibol E pesa nada menos que 110 quilos No alto Tietê, a moda começa a pegar Duas grandes bandeiras, bem menores que a de São Vicente Podem ser vistas em estabelecimentos comerciais Uma em um IP Mercado de Suzano E a outra, uma loja de material de construção No bairro da Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes Elas são tão grandes quanto a bandeira esteada recentemente Pelo corpo de bombeiros de Mogi das Cruzes Essa bandeira teve como mastro a escada Magiro de uma viatura Pelo corpo de bombeiros de Mogi das Cruzes A de São Vicente, por exemplo, em Mogi das Cruzes A de São Vicente, por exemplo, em Mogi das Cruzes A de São Vicente, por exemplo, em Mogi das Cruzes A de São Vicente, por exemplo, em Mogi das Cruzes